Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um corte aqui do canal Revisto Oeste trazendo as últimas notícias para te manter bem informado sobre tudo que está acontecendo no nosso país. A situação está cada vez mais complicada e os presidentes das casas estão de joelhos. Um pediu desculpa pelo atual mandatário é sério isso? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu desculpa falou não, ele não é assim, ele é um líder mundial global. Eu queria entender aonde que ele é um líder global na onde, qual país, qual país sério que ele é considerado um líder global porque nos países sérios ele é chamado de L.A. L.A.D.R.A.O. E o... Qual país sério? Nos países sérios eu sei que ele é chamado disso daí, né? Na terça-feira, o advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira entrou com um habeas corpus no Supremo em favor do ex-deputado Na ação, Paulo Faria afirma que o ministro Alexandre de Moraes e o vice-procurador-geral da República Rindenburgo Filho cometeram ilegalidades e abusos ao ignorar o prazo legal para a progressão do regime fechado para o semiaberto É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro Daniel Silveira está preso desde fevereiro do ano passado Doutor, há um erro aí de cálculo O ministro Moraes não quer considerar o período de 100 dias que Silveira ficou em prisão domiciliar É isso? Boa noite Boa noite, Joyce, boa noite a todos os telespectadores e ouvintes da Oeste Sem Filtro É um prazer estar aqui O ministro, ele tem negado o cômputo desses 100 dias que ele ficou em prisão domiciliar Porque esse período que ele ficou foi do dia 24 de junho de 2000 e... Perdão, do dia 14 de março de 2021 até o dia 23, 24 de junho de 2021 Foram 100 dias em que ele ficou preso à sua casa Ele não podia sair, colocar o nariz para fora do portão Então ele ficou em prisão domiciliar e ainda utilizando tonozeleira eletrônica E aí nós fizemos os pedidos com base na própria jurisprudência do STF e do STJ Que quando há a violação do status libertatis do preso Daquele que está em medida cautelar No caso a prisão domiciliar Que é a substitutiva da preventiva Que a preventiva é cumprida em presídia domiciliar na residência Ele simplesmente ignorou Juntamente com o vice-PGR Que também vem ignorando esse direito do Daniel Então ele está, mesmo com a supressão desses 100 dias Ele já está 147 dias além do prazo para a progressão de regime Isso é uma ilegalidade que viola a lei de execuções penais E também a própria liberdade dele Ana Paula, sua pergunta ao Dr. Paulo Boa noite, Dr. Paulo Obrigada pela entrevista Dr. Paulo, já que o senhor mencionou a PGR Eu queria trazer então aqui Para refrescar a memória de todos nós também na nossa audiência Tanta coisa que acontece, não é Dr. Paulo? Uma manifestação da vice-procuradora-geral Lindora Araújo Em junho de 2022 Onde ela diz que O decreto de indulto individual é existente, válido e eficaz Sendo que a sua repercussão jurídica na punibilidade Está condicionada à necessária decisão judicial Que declara extinta a pena do condenado E aí ela vai além e diz que Desse modo, diante do pedido expressamente apresentado pelo MP Único titular da ação penal Que ela espera que o poder judiciário Declare da extinção da punibilidade E determine a revogação retroativa das medidas cautelares Reconhecendo que o deputado federal Daniel Silveira É um homem livre E aí, Dr. Paulo Diante dessa manifestação da Lindora Araújo Essa manifestação foi absolutamente ignorada Não vale a pena levar essa manifestação mais uma vez à PGR? Boa noite, Ana Paula Obrigado Essa manifestação da Lindora Aliás, eu entendo que a PGR agiu com bipolaridade Porque a certo momento ela agia para poder acusar E colocar bem na... Colocar o... Todo o poder do Estado O peso do Estado nas costas do Daniel E a certo momento vinha a lucidez Que é exatamente nessa leitura que você muito bem fez Porque na realidade Aquele julgamento que... Que acabou com o indulto Que fez aquela... Eu digo... No dia até eu disse Fiz uma publicação Escrevi pão e circo Porque realmente foi pão e circo Aquilo ali foi um julgamento político Desde o dia 20 de abril Quando eu estive no plenário do STF Eu já deixei bem claro Se Daniel Silveira fosse condenado Seria um julgamento político Porque o próprio revisor da ação penal Que foi o ministro Nunes Marques Ele acatou todas as teses da defesa E absolveu integralmente o ex-deputado Daniel Silveira Porém, o julgamento político que ocorreu Porque o crime de... O suposto crime cometido por Daniel Silveira Não era suficiente sequer Para poder pagar a cesta básica Então, essa bipolaridade da PGR E aí eu faço críticas a essa questão das trocas Que ocorrem O poder que é discutido ali dentro Um ciúme do outro Então, assim, é surreal que isso Transpareça nessa forma de bipolaridade Porque nesse caso específico do indulto Foi algo, assim, absurdo Porque o próprio STF já tinha referendado Outros indultos anteriores E nesse, especificamente Por ser Daniel Silveira O desafeto do ministro Alexandre Moraes E perseguido político Ele não tem... Eu não tenho a menor dúvida em afirmar Que esse julgamento político Ilegal Será objeto Na realidade, as condenações dessas Serão objeto de revisão criminal Assim que ele For para o regime De progressão Para o semiaberto E nós vamos Com certeza Buscar a revisão criminal Para poder anular Essa absurda condenação Silvio Navarro Sua pergunta ao doutor Paulo Doutor, boa noite Eu tenho certeza que não será Só objeto de revisão criminal Como será objeto de estudo Em faculdades de direito Tudo isso que aconteceu Com o Daniel Silveira no futuro Mas a minha pergunta é Qual é a situação hoje do Daniel Ele está preso há muito tempo As contas bancárias Devem estar bloqueadas O senhor tem acesso a ele Com que frequência A família Como é que é a situação dele hoje Seguramente, talvez A primeira A primeira vítima De um processo político Que o Brasil está vivendo Boa noite Silvio Obrigado O Daniel hoje Ele está anulado civilmente CPF cancelado Passaporte cancelado Contas bancárias bloqueadas Ele não tem um centavo Para nada Nem para uma Nem para ir Comprar um picolé Como a gente diz Na gíria Então a situação dele É de penúlia total Ou seja Ele foi anulado Completamente pelo ministro Alexandre de Moraes E essa anulação Envolveu também A esposa Ou seja A pena transcendeu Para a esposa Ou seja É surreal Porque a própria violação As normas constitucionais A família está em sofrimento Constante Eu tenho contato Mantido contato com a mãe Com a irmã E com a própria esposa A doutora Paola Que é advogada dele Também sofreu Perseguição Então a situação dele Hoje É de completo Abandono Civil Daniel Silveira Hoje É um corpo Ele não tem Ele não tem vida civil Porque o ministro Anulou tudo E para você ter uma ideia Silvio Eu não tenho Não tive acesso A PET 10373 E a PET 11121 Foram as PETs Que o ministro utilizou Tem sigilo De forma Assodada De forma irregular Ilegal Ele colocou o processo Em sigilo E tramitando fisicamente Ou seja Está lá na mesa dele Eu não tenho acesso Solicitei o acesso Pela via eletrônica Ele foi negado E agora A última A última dele Foi que Se eu continuar Com essa exigência De requerer o acesso Aos autos Eu vou ser Multado em 10 salários mínimos Além De ter Me desrespeitado E dito Claramente Que eu estaria Utilizando Violando O poder judiciário E utilizando Fantasias Para poder Requerer Mas eu quero deixar claro O seguinte O processo é eletrônico As decisões são eletrônicas As comunicações são eletrônicas Mas ele faz questão De transformar Isto em físico Mandar um funcionário Ir lá no protocolo Fazer o protocolo Voltar para o gabinete Em papel Para poder dificultar A vida do advogado Não só com a defesa Do Daniel Mas com todos os outros Que estão aí em sigilo Correndo Por meu físico Em pleno século XXI O STF está na idade Da pedra lascada Ou seja Está dificultando A vida do advogado Isso inclusive Já denunciei ao AB Que infelizmente Nada fez até o momento Então Daniel Silveira Hoje Civilmente Ele é Anulado Então Não tem nada Não tem patrimônio Não tem conta Não tem renda Não tem rendimento Não tem nada É lamentável Que no Estado Democrático de Direito Que entre aspas Utilizem esse tipo De direito penal Do inimigo Para poder anular As pessoas Infelizmente Agora as perguntas Aqui do estúdio Vamos começar com você Pioto Doutor Paulo Faria Boa noite ao senhor Muito obrigado Por nos atender Aqui em Oeste Sem Filtro O senhor fez menção Aí A sua defesa É baseada No que estava pacificado No direito à defesa No amplo direito à defesa No devido processo legal Mas doutor Me permita a pergunta Como usar De legislação Pacificada De constituição De código penal Contra decisões Que são completamente Aleatórias a tudo isso Eu tenho dito aqui E faço apenas Uma referência Que ser professor De direito hoje É talvez Uma das profissões Mais difíceis Porque a mais difícil É ser advogado De uma das pessoas Presas Incluídas Nesses inquéritos Do Supremo Tribunal Federal Que estão Sob os cuidados Do ministro Alexandre de Moraes Porque uma vez você Usa a lei Para ensinar Mas não quer dizer Que nada daquilo Pode ser aplicado A depender da decisão Do ministro O senhor acabou de dizer Que o senhor Está proibido De ter acesso Aos autos Eu nunca entendi Como que a parte Não pode ter acesso Aos autos Mas o senhor Está dizendo claramente isso E recebeu uma ameaça Inclusive Do ministro Alexandre de Moraes Se o senhor insistisse Ainda vai ser punido Com uma multa Por litigância de má-fé Inclusive Com 10 salários Uma multa E 10 salários mínimos E a UAB também Não se manifestou Doutor Além de ser solidário Ao seu trabalho Independentemente da causa Porque o senhor Não está conseguindo Trabalhar Como o senhor faz A defesa A quem o senhor recorre E ao que o senhor recorre Boa noite Piotro Eu recorro a Deus A oração Porque é impossível Você fazer uma defesa técnica Sem acesso aos autos Não é bem que ele proibiu Ele está dificultando o acesso Na realidade Se trata de uma proibição indireta Porque Se você O que ele quer? Ele quer que eu vá lá No binete dele Bata na porta E peça Licença Excelência Por favor Me dê O acesso aos autos Isso eu não vou fazer Porque isso aí É o cúmulo Da humilhação Da advocacia Porque infelizmente A UAB Ela Recentemente Até o presidente Da UAB Disse que o ministro Alexandre Respeita a advocacia Eu não sei Em que país Ele está Ele está vivendo Só pode ser Em Nárnia Não é possível Porque o ministro Ele destrói O estatuto da UAB Diariamente É violação de prerrogativa Em cima de violação De prerrogativas E nós Defensores Não só a minha pessoa Mas também Todos os colegas advogados E me solidarizo com todos Nós estamos sendo Cerceados No direito De exercício Da advocacia Nós não conseguimos Exercer a advocacia Da forma como está Na constituição No artigo 133 E também como está No nosso artigo 7º Do estatuto da UAB Então Essa dificuldade Ela impõe Uma forma Inusitada De defesa Porque Primeiro porque Às vezes Nós somos intimados Pela imprensa Nós não temos Acesso à decisão Porque a decisão É sigilosa Mas Várias vezes Já denunciei isso Várias vezes Eu recebi A decisão Sigilosa De jornalista Por exemplo Da PET 10373 Que é sigilosa E físico Tramitando em físico Então Eu até Várias vezes Já denunciei Para a UAB Que eu sou intimado Não pelo diário de justiça Não por meios eletrônicos Mas sim pela imprensa Isso é muito ruim Porque Lá dentro Tem alguém Que está vazando decisões Para os jornais Para a imprensa Isso é lamentável Isso prejudica a defesa Desculpe Nós somos os últimos Parece que nós somos Advogados corvos Os últimos A saber Da Do que anda no processo Então É profundamente lamentável Esse cerceamento Do direito Do exercício Da advocacia A omissão Da UAB Em defender As nossas prerrogativas E aí Piotro Para poder fazer a defesa Só através De orações Porque Nós não temos acesso Como que eu vou Até hoje Eu não tive acesso Dos bloqueios Da conta Da doutora Paola Que é a esposa do Daniel Eu não sei as razões Porque não foi me franqueado O acesso Ele diz que Que permitiu o acesso Mas lá No documento que eu recebi Está lá o nome Da advogada anterior O meu não está Então Não tem acesso Mas ele quer que eu vá lá Eu não vou Por quê? Porque é direito Do advogado Eu estou em outra cidade Eu estou em Goiânia E lá em Brasília Eu não tenho necessidade Nenhuma De eu ir em Brasília Para poder ter acesso Aos autos Sendo que ele pode Ser enviado por PDF Por e-mail Ou pelas nuvens Como eu recebo Decisões dele Mandados De processo sigiloso Por e-mail Mas os autos Não podem Ser enviados Então A defesa está Absolutamente Prejudicada E desde a época Da ação penal 1044 Da PET 9456 Que nós Estamos enfrentando Problemas De acesso Problemas de defesa E tudo isso Piotro Está devidamente Registrado No Conselho Federal Da UAB Porque eu vou tomar Providências também Contra o Conselho Federal Por omissão E agora Augusto Munes Doutor Paulo Boa noite Parabéns pela Determinação Pela coragem Eu pergunto O seguinte Doutor Paulo Primeiro uma constatação O ministro Alexandre Bom pessoal É isso aí Fico por aqui Não saia Sem deixar o seu like Sem deixar o seu comentário O que vocês Estão achando De Lira E Pacheco Será que eles Devem alguma coisa Será que eles Estão amarrados Em alguma coisa Gente Para não Fazer A vontade Do povo brasileiro Nesse momento É a vontade Do povo brasileiro Né É tanto a vontade Do povo Que tem Deputados Aliados Do governo Que está querendo O impeachment Do presidente Luiz Inácio da Silva E eles Estão de joelhos Né Olha aí A liderança Global Que o Pacheco Falou Que o Atual Mandatário Ele é líder Global Desses países Só País de primeiro mundo Né Só país Multimilionário Né Nossa 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 Gente Isso aqui Tem que respeitar Essas economias Aqui Né Essas economias Globais Aqui Tem que respeitar E O Barbudinho Aí Falou Que Alguns países Se não quiser Negociar Com o Brasil Devido O que ele Está fazendo Né Ele está Fechando As portas Do Brasil Para o mundo E tem muita Gente Que não está Enxergando Já estão Querendo Sancionar O Brasil Certo Só que Aí Tem aquele País Lá Que ele vai Começar A negociar Né Então Ele está Forçando Nitidamente A barra Forçando Nitidamente Está apostando E apostando Alto Para ver se Os deputados Vão reagir Ou não Está apostando Muito alto E sabe Que o pedido De impeachment Não vai passar Não vai passar Senão Não apostaria Tão alto Desse nível Não apostaria Infelizmente O Brasil Vai se fechar Enquanto Estiver Nas mãos Desse Pessoal Vai estar Fechado Logo 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 Aí Eu quero Ver o pessoal Que fez O L Aí eu quero Ver Gente Porque o negócio Vai ficar Complicado Para o Brasil Vai ficar No estreito Né Só Deus Mesmo Para ter Misericórdia Da nossa Nação Ó Deus Para tocar No coração Nos corações Né Desses deputados E desses Presidentes Das casas Que estão De joelhos Né Babando o ovo Engolindo Tudo que vai Para eles Engolir Ao ponto Do cara Pedir Desculpa Pelo Não Ele não quis Dizer isso Ele é um líder Global Gente Está difícil Engolir Essa daí Está muito Complicado Mas